Ora, bom dia meus amigos. Bom, pediram-me para falar... Estou muito contente que tenho tido bastantes mais subscritores desde que mudei a minha apresentação de professor doutor estrangeirado para professor doutor em Psicanálise, Filosofia e Direito que são as minhas áreas de saber, como vocês sabem, os meus três doutoramentos. Mas estou muito contente que tenho tido muito mais subscritores. Subscrevam, partilhem, agradeço imenso se fizerem um favor para ver se nós crescemos um bocadinho na reflexão sobre o fenómeno político em Portugal. O que é que me apraz dizer? Hoje morreu o hotel Sarava de Carvalho e pediram-me, já houve vários subscritores meus que me pediram para falar sobre a extrema esquerda radical. E nada mais apropriado do que a morte do hotel Sarava de Carvalho para falar da extrema esquerda radical. Eu não falo muito da extrema esquerda radical porque ela não me preocupa. A Europa está a crescer à direita, não está a crescer à esquerda. A Europa, o mundo ocidental está a crescer à direita. Por isso é que o partido do André Ventura vai crescer e os partidos de direita vão crescer. Os de verdadeira é direita. O Sérgio Sousa Pinto tem alguma razão, muita razão, quando diz que dá muito nas vistas porque não há direito em Portugal. Nesse aspecto o que estou a dizer é que sim, eu realmente sou apologista de que a extrema esquerda radical realmente não tem qualquer expressão e manifestação forte em termos ideológicos na Europa ocidental. Muito pelo contrário. A única esquerda verdadeiramente preocupante é a chinesa. Mais nada. É com esses que nós temos que nos preocupar. Nesse aspecto, o que eu queria dizer é que o hotel Sérgio Sérgio Carvalho morreu. Hoje. E eu vou-vos ser sincero. Alguns de vocês sabem que o meu avô foi o presidente político do Salazar e morreu no Tarrafal. Por isso, eu tenho simpatia pelo hotel ter trazido a democracia para Portugal. Não tenho nenhuma simpatia pelas FP25 que ele criou e do qual foi participante ativo, alegadamente. Alegadamente. Enfim. O assassinato do Dr. Gaspar Castelo Branco foi uma vergonha das piores vergonhas que tivemos no nosso país. E depois ao personagens da FP25 que falarem do seu autor daquela maneira na televisão. Fiquei horrorizado. Já fiz vídeos sobre isso. Por isso, a extrema esquerda radical é como a extrema direita radical. São o pior que nós temos. Mas enquanto a extrema direita está a crescer, a extrema esquerda não está. E é aí que eu também quero ser bastante claro com vocês. Porque, para quem me gosta de ver, sabem que eu faço uma análise académica destes assuntos. O Salazarva de Carvalho deve ser sepultado de forma normal. Não há cá honras de Estado coisa nenhuma. Nem tem direito a isso, como é evidente. Ele não foi Primeiro-Ministro nem Presidente da República, como tal. Não tem direito a isso. Mas, mesmo que tivesse um terrorista ser-se agraciado e homenageado, não sou nada apologista. Não vou fazer um vídeo longo. Vou só... É um breve apontamento. Para vos dizer que... Pois, a extrema esquerda radical não deve preocupar. Há um senhor muito simpático que é um moço que me perguntou isso diretamente. Das extrema esquerda radical. Não se preocupe. O senhor e os outros amigos que me veem e amigas. Não se preocupem. Freud explica. Como dizia a canção do Sérgio Godinho. Não se preocupe. O sistema esquerda radical não tem qualquer imagem de manobra no nosso país. O Bloco de Esquerda está condenado a esfumar-se na espuma dos dias. Metaforicamente falando. O Bloco de Esquerda. A sorte do Bloco de Esquerda em Portugal foi ter conseguido recortar intelectuais muito respeitados. Francisco Louçãs, José Manuel Pureza e por aí diante. Luís Fazenda. Foi isso. Eu uma vez estava num café na Moraes Soares. O Bloco de Esquerda, a sede é ali próximo da Moraes Soares. Se não mesmo na Moraes Soares. Eu estava num café. Um cafezinho. E estava a ouvir Luís Fazenda num grande debate. Com um dos militantes do Bloco de Esquerda. E eu, sabem como é que eu sou. Estou sempre doido, não é? Das pessoas que não gosto. E... Idealmente ouvi, ouvi, ouvi... Aquilo era um café público. Não estou aqui a dizer nenhuma inconfidência. Mas ouvi o tipo de discurso que eu voltei uns com os outros. Não aquece nem arrefece. Ok? Não se preocupem. Em relação ao Hotel Sarava de Carvalho. Agradeço. Agradeço. Sr. Cornel. Agradeço. Ter sido o Sr. Oscar comandante operacional na Pontinha. O cortal da Pontinha das Operações do 25 de Abril. E mais nada. Temos a agradecer ao Hotel Sarava de Carvalho. Mandados de captura em branco. Com a assinatura dele e com os desafios. Não temos. Eu só o vi uma vez. Num hotel. Estava ele a sair do vovador. Estava eu a entrar. Assim, olha quem é ele. Mas enfim. E Portugal vê-se que é um país de brancos costumes. Exatamente porque nunca lhe aconteceu nada. Como vocês veem. De tantas coisas que ele supostamente fez. Nunca houve represálias. E bem. Na minha perspectiva. Contra ele diretamente. Porque houve muita gente que teve pessoas mortas. Por inderença das FP25. Por isso. Não me surpreenderia que houvesse uma pessoa qualquer. Que perdesse a cabeça. Infelizmente. O homicídio é sempre um misto de ódio e loucura. A pessoa perde a cabeça. Literalmente falando. Não é psicótico. Não é psicótico. Pode ser. Mas isso é raro. Mas quando vocês falam com pessoas que cometem homicídio. Pessoas normais que cometem homicídio. Aquilo é um misto de ódio e raiva. E de loucura não psiquiátrica. Perderam-se. Um dia se quiser falo sobre isso. Como vocês sabem. Conheço muito bem essas águas. Ficamos por aqui. Muito obrigado.